Bom gente, vamos começar a preparar nossa massa. Eu tenho aqui já na bacia 6 ovos, na bacia da batedeira 6 ovos, temperatura ambiente. Antes disso, eu queria pedir para vocês prestarem só atenção na temperatura do forno. Eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 160 graus, meu forno é elétrico e aí eu queria mostrar para vocês. Presta atenção aí. Bom, olha só, a temperatura do forno que eu assa esse bolo está aqui. Eu tenho 150 graus e 200 graus aqui. Eu deixo um pouquinho depois dos 150, que ele vai equiparar a 160 graus. Quando eu vou assar em 180, eu deixo mais ou menos aqui, um pouquinho mais perto dos 200, que é quando eu asso as massas normais. Como essa eu preciso assar em uma temperatura mais baixa um pouquinho, eu deixo quase perto dos 150, já está pré-aquecendo, enquanto eu vou preparar os ingredientes do bolo, tá bom? Essa massa é um pouquinho diferente do que a que a gente está acostumado a fazer. 6 ovos, 2 xícaras de açúcar, vamos bater. 5 colheres de sopa de óleo, uma pitadinha de sal, bem pouquinho. E para essa massa, eu gosto de usar essa pasta saborizante aqui, ó, de leite condensado, mas você pode pôr essência de baunilha, essência de avelã, de chocolate, a essência que você quiser para o seu bolo, tá? Ele vai bater aqui, ele vai quase encher o bolo aqui da batedeira, e aí, enquanto isso, nós vamos preparando os outros ingredientes. Olha só, fica um creme bem clarinho e fofinho. Essa receita aqui, ela vai dar nessa forma aqui, deixa eu colocar pra cá. Essa forma, ó, ela tem 10 de altura por 20, tá? Ela vai dar bem cheia aqui. Esse bolo pronto e confeitado vai dar, dependendo do recheio, um bolo de 2,5 kg até 3 kg, tá? Por causa da altura dele aqui, que é bem alta, ok? Eu tenho aqui 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Uma colher bem rasinha, tá? Não é aquelas colheres de mãe, não. A farinha de trigo tá peneirada, nós só vamos misturar. E aí, aqui, eu tenho meia xícara de leite morno. Então, nós vamos pôr... Ó, eu mexo com o próprio batedor. Deixa eu ver uma melhor forma aqui, pra vocês verem. Eu vou assim agora, ó, de chuvinho de farinha, tá? Um pouquinho da farinha, um pouquinho do leite. Sempre, ó, de baixo pra cima, pra não perder o aerado da massa, tá? Nós vamos pôr na forma. A minha forma, eu não unto ela, nem as laterais, tá? E nem o fundo. Aqui no fundo, ó, eu só coloco um papel manteiga, eu recorto do diâmetro do fundo. E aí, vamos pôr a massa. Agora, a gente vai levar pra assar. Daqui a pouquinho eu volto e mostro a massa pronta pra vocês, tá? Enquanto isso, já vão compartilhando aí o pão de ló da Pri. Espero que vocês gostem. Façam bolos lindos com essa massa, ok? Até já, já. Bom, gente, nossa massa já está assada. Eu deixei ela esfriar completamente pra desenformar e pra tirar o papel manteiga aqui de cima. Olha a textura dela, olha como ela fica. Vou cortar ela aqui pra vocês verem o disquinho dela cortado. Vocês podem fazer naked cake também com essa massa, tá? Que ela é bem firme. Deixa eu cortar aqui. Essa massa, o recheio dela vai ser de doce de leite. Olha isso, gente. Ó, cortadinha. Ela é bem úmida, tá? Deixa eu pôr assim. Ó. Bem fofinha. Anotem essa receita, façam. Vocês vão fazer sucesso. Fora que ela é extremamente saborosa. Olha isso. Invistam nas pastas saborizantes que valem muito a pena. Vai agregar muita qualidade aí nos seus bolos, tá bom? Aproveita, já se inscreve no canal. Logo abaixo aí tem vários vídeos, várias dicas pra vocês. Confiram aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Vou rechear meu bolo, vou confeitar. Depois eu posto lá na minha página, dicas da Pri, as fotos do bolo confeitado, tá? Um cheiro pra vocês. Lembra sempre, gente. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.